Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde aos nossos convidados. Vamos dar início à audição dos representantes do Movimento pelo Cinema Português na sequência da Carta Aberta dos Profissionais do Cinema. O Governo Português anuncia a morte do cinema português e a lista de signatários. O referimento do GPPS, portanto, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de Lei nº 44, barra 14, primeira, que transpõe a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Estão connosco aqui na mesa três das pessoas, estão mais dois na plateia, a Marta Mateus, o Pedro Fernandes Duarte, e o Paulo Branco, que é mais conhecido, mais nosso conhecido. Na audiência estão o Vicente Mulder e o Pedro Teixeira. Eu agradeço em nome da Comissão a disponibilidade para estarem aqui presentes e ainda mais que não conseguimos marcar a data precisa, a hora precisa. Aliás, era no final do plenário, mas houve aqui compreensão por parte de todos os grupos parlamentares para estarem aqui um bocadinho antes de acabar o plenário, ou seja, um bocadão antes de acabar o plenário, porque hoje a coisa promete e teremos mais umas horas de plenário. Eu vou de imediato passar já a palavra ao grupo parlamentar requerente. Nós gostávamos de fazer uma intervenção inicial, é possível? É, é sim, senhora. É sim, senhora. Se o grupo parlamentar do Partido Socialista não se importar de inverter a ordem, é porque esta grelha das audições pressupõe o seguinte, é que o grupo parlamentar requerente, e de facto testamos aqui porque foi aprovado na Comissão um requerimento do Partido Socialista requerer que se fizesse esta audição e ainda assim se mantivesse o calendário de transposição da diretiva, e depois então a entidade convidada. Pronto, mas exatamente, inclusive até eu até acho mais útil, mais útil neste caso, que de facto seja feita uma intervenção inicial. A intervenção inicial é curtinha, são 5 minutos. São nós dois, para o Estado, os três. Muito bem, o Paulo e a Marta. Muito bem, então passo de já a palavra à Marta. Eu, aquele cronómetro ali está, está a zero, portanto o tempo é visto ali naquele cronómetro, está ali em cima, e portanto dou-lhe a palavra. Se alguém se sentir mais à vontade de falar de pé, tem ali o púlpito onde poderão fazer a intervenção. Tem a palavra, está bem? Tem que, pode tirar a máscara ao falar. Então, boa tarde a todos. Queria antes de mais dizer que estamos aqui, eu vou ler porque é mais fácil, que estamos aqui enquanto indivíduos e cada um em seu nome pessoal, contando aliás com dois estudantes de cinema que estão na audiência, o que é representativo, porque neste momento quase 900 pessoas se juntaram para subscrever uma carta que alerta de que esta proposta de lei não responde a questões fulcrais e que não foram respondidas nem pela tutela nem nos debates, e as quais põem em causa a continuidade do financiamento público do cinema português, assim como, ao contrário do que está a ser passado pela comunicação social e por vários intervenientes, está a pôr em causa a vitalidade do meio audiovisual português e do cinema, do cinema e do audiovisual português. O espírito desta participação será assim fiel às premissas da carta, ainda que através das nossas vozes individuais. Agradecemos à Comissão e aos grupos parlamentares por nos ter sido dada esta oportunidade, virmos aqui apresentar os pontos concretos desta proposta de lei, que não garante a continuação do financiamento público de cinema. Este breve atraso da votação na especialidade garanta apenas que terminamos o dia de hoje com muitas dúvidas e muitas objeções. Se a proposta for votada na sexta-feira, concordamos que este é de facto um momento histórico perdido. Existe-se uma reflexão profunda para que todos os grupos parlamentares possam, em tempo útil, tomar decisões fundamentadas que terão inúmeras consequências na produção, distribuição e exibições nacionais. Deixamos bem claro que esta diretiva que Portugal pretende transpor para a lei portuguesa tem duas premissas. Impor em cada um dos Estados-membros contribuições fiscais a operadoras que hoje não contribuem, proteger o tecido empresarial de cada país, contribuindo para a sua dinâmica de produção, exibição e distribuição nacional. Esta proposta de lei não prevê isso. Portanto, alguma coisa está a falhar. Por um lado, há várias questões técnicas de natureza jurídica que contradizem alguns dos argumentos do Secretário de Estado e que aqui, nas demais audições, não foram respondidas. Como por vezes são melhores as perguntas do que as afirmações, pergunto a todos os grupos parlamentares que votarão esta lei, provavelmente, ou que se dispõem a votar esta lei na sexta-feira, de que forma esta lei garante o aumento e a continuação do financiamento público do ICA. Perguntamos também se consideram que as obrigações fiscais sejam por vias de taxas ou de obrigações de investimento, em especial quando se trata de grandes grupos económicos que estão a agir no mercado português, se estas obrigações ou taxas são razoáveis e suficientes para manter e promover o financiamento do cinema. Se conhecem a complexidade jurídica dos termos e definições técnicas desta proposta no contexto de toda a atividade cinematográfica, não descorando os conhecimentos jurídicos que cada um aqui terá, concordarão que estes termos e estas definições dizem respeito a uma especialidade jurídica e é isso que nós temos que ter em conta. Se estão conscientes de que esta lei tem implicações em muitas outras leis nacionais, europeias e internacionais, se estando conscientes de todas estas implicações, votarão na sexta-feira com conhecimento de causa uma lei que terá implicações imediatas no financiamento público de cinema e do ICA, prevendo-se, como está calculado e como demonstra a tendência global, que o decréscimo das taxas põe seriamente em risco este instituto e por isso o financiamento ao cinema e, por outro lado, uma lei que garante e que dá a possibilidade de fuga de capitais por parte destas operadoras, votando assim a favor dos grandes grupos económicos, anunciando o fim do cinema português e ainda, por outro lado, permitindo, por via de outros mecanismos de incentivo fiscal, que seja o próprio Estado português a financiar as produções destas operadoras. Agradecemos que sejam respondidas estas perguntas, foram as que nos trouxeram aqui, aproveitando todo o tempo que nos será dado e a cada um dos deputados e deputadas dos grupos parlamentares, que se mostraram disponíveis a refletir em conjunto, para refletirmos em conjunto e responder de forma clara e objetiva que política pública está aqui a ser defendida. Se a política pública cultural, que fomenta, preserva e valoriza o cinema português e todos os agentes do setor, valorizando o instituto público que regulamenta e fiscaliza esta atividade, ou, por outro lado, uma política de incentivo fiscal aos grandes grupos económicos que não pagam taxas, cujas obrigações de investimento se podem traduzir em investimentos na sua própria produção, ou seja, investem neles próprios, e a lei oferece para isso vários mecanismos, podem, por exemplo, ser tentores de empresas satélite, de investir sempre fora de Portugal, e já foi aqui dado hoje e em outras audições conhecimento disso, e ainda, que o Estado português patrocine, investindo nessas produções, enquanto não faz no nosso cinema português, e por isso não investe nos produtores, realizadores, técnicos e atores portugueses, e todos os profissionais que participam da economia portuguesa gerada por este cinema que é feito aqui. Exigimos que a proposta de lei seja adiada e estamos disponíveis para participar em grupos de trabalho de forma a contribuir para o esclarecimento das omissões, falhas e graves contradições da lei, nomeadamente, com consequência, noutras leis que não estão aqui acertidas em conta, e de outra forma, que todos, se de outra forma decidirem votá-la na sexta-feira, todos os que demonstrarem esta pressa em votar favoravelmente e nestes termos uma lei que se chama Lei do Cinema, e que de cinema pouco tem, estão a declarar a morte do cinema português, comprometendo todos os que neles trabalham, e serão responsabilizados por isso. Lutaremos com todas as forças, unidos, contra esta decisão que visa esvaziar os meios disponíveis para o financiamento público do cinema, e precisamente nesta altura em que o podíamos viabilizar a longo termo, serão responsabilizados e publicamente por isso. Obrigada. Nós realmente temos uma oportunidade histórica. Nós realmente, e a diretiva o diz, que diz que os países, ao integrar as novas plataformas numa lei, pode permitir o desenvolvimento a sério da criatividade e do tecido empresarial português. O que está aqui é exatamente o contrário. Ninguém fez contas. Eu fiz. A lei, exatamente como está, não traz um cêntimo a mais, pelo contrário. Há uma perca substancial nos financiamentos em Portugal. Eu explico. O próprio ICA diz, na página 167 do seu documento, que vai ter, mesmo passando por orçamento geral de Estado, os 3 milhões e meio do seu funcionamento, vai ter uma quebra substancial nas suas receitas, pela quebra que existe neste momento, no outro tipo de taxas que existe em Portugal. Taxas, como sabem, dependem da exibição que está em crise absoluta e de muitos outros setores, como a taxa de publicidade, que também está. Temos uma pandemia à nossa frente. Portanto, essa crise vai ser ainda maior. Temos a possibilidade de arranjar financiamentos suplementares que possam, de uma maneira, ultrapassar isto. Eu só queria dizer uma coisa. Eu dou o exemplo da Netflix. A Netflix não tem um testão de investimento em Portugal. Um testão. Não tem um empregado. Não paga um testão de impostos. Nada. Zero. Tem mais de 500 mil subscritores a pagar o preço que as vossas senças sabem. Todos os meses. Todo esse dinheiro sai daqui. Não tem um testão. O mesmo, como é a parte das outras plataformas que estão aqui em jogo. E são só algumas. Porque as únicas que estão aqui em jogo são aquelas que têm sedes na União Europeia. Nesta lei, por exemplo, não está contemplado, de maneira nenhuma, qualquer tipo de contribuição, nem da Google, nem da Amazon, nem do Facebook, nem nenhuma outra chamada as plataformas GAFA, que estão fora do espaço europeu. Já há cinco ou seis países que as incluíram. Nós não. Não está nesta lei. A taxa que existe neste momento para as operadoras como a Netflix, para eles é uma benção. Por isso é que eles estão com tanta pressa que esta lei seja aprovada, sem se fazerem contas a sério. Isso é que é absolutamente inacreditável. E diz-se, mas essa taxa não pode ser superior às que são pagas pelas operadoras nacionais. Mas porquê que não pode ser? O que é que impede? A concorrência. Mas quer dizer, as operadoras nacionais dão emprego em Portugal, pagam impostos em Portugal, não tem nada a ver com a maneira como financiam, quer dizer, como são financiadas as operadoras estrangeiras. Nada impede. Por isso é que há outros países que estão a propor taxas muito superiores a 12%, 12% em Itália e 26% em França. E são muito superiores àquelas que pagam as empresas nacionais nesses países. Porquê que é esta pressa? Nenhuma proposta de alteração às leis foi votada em nenhum país da Europa. Porquê que nós não aproveitamos as negociações que esses países estão a fazer em relação aos GAFA, em relação a isto tudo? Porquê? Porquê esta sermos mais uma vez o alunozinho que avança antes dos outros todos e que é completamente penalizado por isso? Porquê? Pode-se perguntar porquê. Que pressa é que a gente tem? A diretiva tem que ser antes da presidência portuguesa. Mas porquê? Quantas diretivas não vão ser incluídas antes da presidência portuguesa? E qual é que é a nossa imagem na presidência portuguesa e do seu primeiro-ministro quando chegar lá e disseram Então você assinou isto, você fez isto e nós que ainda estamos todos a negociar e vocês são os primeiros a negociar, a fazer. O que está aqui é absolutamente escandaloso. É realmente, não se muda uma lei de um dia para o outro. A outra lei anterior demorou 10 anos a ser negociada. Ponto por ponto. É o que nós precisamos. Se queremos realmente que este setor tenha uma sustentabilidade, que tenha a capacidade de responder à criatividade dos nossos criadores e dos nossos produtores, não é com esta lei. Outra coisa, só para acabar. A Netflix quer que me digam um contrato a Netflix do mundo inteiro que dê alguns direitos a qualquer produtor. Um contrato. Um. A Netflix, a única coisa que trabalha é com capatazes. Se queremos, se querem que nós passemos a ser todos capatazes da Netflix e de outras plataformas, está na vossa mão de aprovar a lei como está. Eu não percebo qual é esta pressa. Não percebo qual é que é, desculpem o termo francês, mas a fé e derruta do Sr. Secretário de Estado. Não percebo. Não percebo as relações que ele tem com a Netflix. Há dois anos que andaram a negociar com eles. Não percebo. É uma coisa que me escapa. Quer dizer, e eu estou a trabalhar, não para mim, porque já tenho 70 anos, já fiz o que fiz, é por toda esta nova geração que para mim é importante. É que nós temos uma responsabilidade perante eles. Uma lei não se muda, assim a correr, quando os seus deputados têm a certeza que se a leram não perceberam nada. Para nós mesmos foi extremamente difícil perceber o que lá estava. As contradições que diziam entre um parágrafo e outro. Nós próprios andámos ali a navegar entre o que é que é europeu, o que é que é nacional, isso tudo. É uma vergonha esta lei. E eu posso lhe dizer, e como sabe, eu estive envolvido em muitas reformas de lei neste país. Pronto. Era isso que eu queria que pensassem e espero, espero, realmente, que se adia a lei. Não temos pressa. Não temos pressa. Vai ter que terminar, porque os seus dois minutos foram-se transformados em sete. Não faz mal. Júlio, estamos com alguma folga, apesar de tudo, porque devíamos estar no plenário. Não se esqueçam que devíamos estar no plenário. Portanto, temos aqui toda a tolerância do mundo. Senhora Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar e cumprimentar a plataforma do cinema. Ai, desculpe. Eu peço desculpa. São tantas, tantas, tantas. Eu sei, eu sei. Já estão em setecentos e tal, subscrita. Já há novecentos. Foram tendo esse cuidado de nos ir atualizando as subscrições. Pronto, ok. Tudo bem. Eu peço imensa desculpa, mas, de facto, já temos ouvido tanta gente, que muitas vezes é difícil. Mas pode ter a certeza que eu conheço os vossos comunicados e isso é o que importa neste momento. Eu queria saudá-los e dizer que, de facto, por iniciativa do Partido Socialista, os senhores estão hoje aqui. Estão hoje aqui porque nós entendemos que era importante ainda dar um outro prazo pequeno, cirúrgico, e que vou explicar porque é que para nós é cirúrgico e trata-se de uma opção, como são opções as vossas. No sentido de poderem expor-nos mais uma vez os vossos pontos de vista ou outros que não tenham sido bem aclarados. Nós, e nesse sentido, é que viabilizamos, propusemos este requerimento que foi viabilizado. Gostava de dizer que o nosso intuito é ouvir, não fazer perguntas. Nós não estamos aqui para responder a perguntas. Nós estamos aqui para que os senhores nos possam colocar dúvidas e nós possamos, com a base nessas dúvidas, informar melhor a nossa decisão, que é uma decisão que também gostava de dizer, isso sim, particularmente porque o exprimiu. É uma decisão responsável e que, desculpe, mas nós não recebemos lições de responsabilidade. Nós estamos aqui com uma responsabilidade pessoal, enquanto deputados, e estamos aqui com uma responsabilidade que tem a ver com o nosso grupo parlamentar. E é no exercício dessa responsabilidade que fizemos um percurso muito longo. E vale a pena dizer que esta diretiva está em discussão pública desde 2018, é uma diretiva desde 2018. Em janeiro deste ano, o Governo, que não somos nós, fez um conjunto de iniciativas no sentido de ouvir o setor. Quando nós recebemos esta PPL, iniciamos, logo em julho, um processo de audição pública, que, por virtude desta comissão e virtude da Sra. Presidente, foi um processo externeiramente auditado. Desse processo externeiramente auditado, que baseou-se essencialmente em contributos inscritos e depois em audições, e vale a pena dizer que tivemos mais de 48 contributos inscritos, alguns tinham mais de 80 páginas. Os deputados prepararam, de uma forma exímia, essas audições. Eu estou a falar de todos os grupos parlamentares e não só do PS. Prepararam, de uma forma exímia, essas audições, lendo-as responsavelmente e colocando questões responsavelmente. Posto isto, fizemos propostas de alteração, porque uma coisa é a diretiva. E essa diretiva tem um conjunto de pressupostos e critérios que são uniformes para a União Europeia. Com base nessa diretiva, e na margem de liberdade que tem o governo português, foi feita uma PPL. E com base nessa PPL e de acordo com a autonomia de um órgão de soberania que é a Assembleia da República, os diferentes grupos parlamentares fizeram propostas de melhoria a essa mesma PPL. E é essas três camadas que estão aqui em cima da mesa. Nós, as primeiras propostas de melhoria foram enviadas também, e são todas públicas, no site da Assembleia da República. Tudo isto é um processo transparente e público. Entendemos com tudo, e volto ao meu início, de poder hoje receber-vos, e por isso é com muito gosto que estamos aqui a ouvir-vos, e mais do que responder a perguntas, estamos interessados em ouvir a vossa posição e aclarar a nossa capacidade de tomar decisões. E nesse sentido, eu gostava de dizer que há um princípio fundamental desta diretiva, o love and play and feel, isto é, condições iguais de concorrência. As condições iguais de concorrência não permitem que sejam impostas ou os operadores estrangeiros que operam no mercado nacional, entidades estrangeiras que operam no mercado nacional, passarem a ter contribuições superiores ao próprio mercado nacional. Isso é impeditivo. O senhor, desculpe, Paulo Branco, não é? Responderá na devida altura. Agora estou eu no exercício da minha fala, se não se importar. Há outra questão que também vale a pena referir, que isto é o que é, é que, de facto, quando se diz que o ICA está a perder financiamento, independentemente das condições que se atravessa numa retração em termos da publicidade, o certo é que há um conjunto muito significativo de verbas que passando a ser geridas, o ICA passando a ter o seu orçamento de funcionamento diretamente do Orçamento Geral de Estado, são mais de 3, quase 3,7 milhões que entram diretamente para o ICA. Isso é um acréscimo extraordinariamente significativo. Depois, as taxas de publicidade, gostava-lhe dizer, as chamadas taxas da exibição, gostava-lhe dizer que estão incluídas as plataformas de partilha de vídeo, onde essas plataformas de partilha de vídeo estão incluídas não só o YouTube, como a Google. A Google está incluída como o Facebook. Essas plataformas que tenham publicidade também são taxadas. Isso é novo. É novo. E isso, com certeza, como dizem e bem, o mercado tem tido novas configurações, é importante aproveitar essa publicidade que tem fugido dos meios tradicionais para outros novos meios, que estão na net, e é isso que a diretiva também faz. E é isso que também as próprias propostas dos partidos incluíram estas taxas de partilha de vídeo na taxação, que não estavam previstas inicialmente na TPL. E essas propostas dos partidos políticos estão presentes no site da Assembleia da República. Também gostava-lhe dizer que entendemos que o modelo, nós ouvimos aqui vários partidos, desculpe, várias posições de outros grupos, em que parece que há aqui quase um dilema irresolúvel entre a morte do cinema ou uma oportunidade para o cinema e para o audiovisual. E é nessa recolha dessas opiniões que nós estamos a tentar encontrar um caminho que seja um caminho novo, um rumo, de uma forma responsável. A Sra. Presidente está, e muito bem, a assinalar-me que eu já passei o meu tempo e eu termino aqui e reservarei para outra fase algumas das outras questões que gostava de ver aclaradas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responderem, passo a palavra. Vamos responder aqui também. Eu só queria, eu muito rapidamente queria dizer, Sra. Deputada, não vi nada na lei que falasse nem de Google nem de Facebook, para já, e que não estão no mercado europeu. A primeira coisa. Segunda coisa, segunda coisa mais importante que isso... Ah, segunda coisa, está bem, mas nós isso não temos... Segundo ponto, segundo ponto que é importante, a questão da concorrência, eu pergunto porque é que outros países estão a conseguir taxas superiores àquelas nacionais e nós não podemos conseguir, porque exatamente pela mesma coisa, não se pode dizer que a Netflix é um operador que esteja a funcionar iguais aos outros. É completamente diferente. A Netflix não tem investimento nenhum em Portugal. Zero. É muito diferente de outros operadores. Mesmo operadores europeus. Outros. Enquanto, por exemplo, a Hollywood e isso tudo, têm realmente antenas em coisas, a Netflix não tem. Nenhuma. Segundo, o próprio estudo do ICA não é nosso, diz que mesmo com esses 3.07.7 vai ter uma diminuição dos seus meios. O próprio ICA não são estudos nossos. Está na página 16 e 17 da página deles. E três, porque é que os outros países estão a demorar tanto tempo a fazer a transposição e nós temos tanta pressa? Porque isto exige, se quiser, realmente, realmente um estudo muito detalhado até onde se pode ir e quanto é que se pode ter. Porque neste momento esta lei é absolutamente penalizadora para nós. Não é. E não é para o ICA nem para nada. É para todos. É para nós. Para nós todos. Portanto, é isso que eu espero que tenham em conta. Quer dizer, não é numa semana que se consegue fazer um estudo sério. Diz, sim, senhor, foi culpa nossa. Andámos a dormir. Tem toda a razão. Mas sabe o que é as pequenas empresas estarem a viver durante estes meses de pandemia? Sabe o que é que é a nossa sobrevivência no dia a dia destas empresas durante todo este tempo? Acha que tínhamos muito tempo para nós estarmos a deborçar-nos sobre outra coisa quando tínhamos que assegurar a sobrevivência de todas as nossas empresas? Eu gostaria que estivesse do nosso lado para saber o que é que nós atravessámos durante estes meses todos. Gostaria que estivesse do nosso lado. Portanto, pedimos desculpa. Estamos atentos agora. Isto é o futuro de toda, quer dizer, um setor. Peço, calma, peço que se pare um bocadinho, que se reflita e que se reflita com experiências de outros países, com experiências de pessoas que têm experiência em Portugal e que se pare e que se faça a melhor lei possível. Que é isso que penso que é o interesse de todos nós. É ter a melhor lei possível. É a única coisa que eu peço e que nós pedimos. Não é mais nada. E para isso precisamos de tempo. Não é numa audição aqui de meia hora que a gente pode dar as respostas todas que quer. Eu podia dar. Tenho aqui algumas, inclusivamente. Mas acho que não é nisso que a gente é aqui. A gente precisa de tempo. Tempo e que nos concertemos todos. Porque também não podemos estar... Eu não posso estar aqui a falar em nome de todas as pessoas do setor. Nem pensar nisso. Não posso. Muito obrigada. Passa agora a palavra ao Sr. Pedro Fernandes Duarte. Por favor, tem a palavra. Eu de cá. Vem aqui. Vem. Porque não ouviram as operadoras internacionais. Porque não ouviram o setor. Não ouviram. Porque... Não, não. Não ouviram. Porquê? Porque a proposta de lei que fazem, que o PSD e o PS aliados querem aprovar, é legislar a perda de receita do ICA. Eu acho incrível como é que dois partidos se unem para legislar uma perda de financiamento para o cinema português, quando a diretiva europeia visa justamente aumentar as receitas das entidades nacionais, porque justamente existem novos players internacionais a operar nos mercados. O que o PS e o PSD decidiram fazer foi usar esta oportunidade para decrescer o montante que nós vamos ter para fazer filmes. E isso está escrito, como disse o Paulo Branco, no parecer do ICA. Mas, quando a senhora deputada diz que, passando para o orçamento do Estado, os custos permanentes do ICA aumenta a verba, isso é um reconhecimento de que esta lei vai diminuir o montante disponível. E é um paliativo a curto prazo. Porquê? Nós estamos numa situação de pandemia em que as salas de cinema estão a fechar. Sabemos que as pessoas estão a deixar de ver televisão, a ver cinema em televisão, vão vê-la nas operadoras internacionais, Netflix, HBO, etc. Ao fazerem isso, há uma migração das audiências para estes canais internacionais. E, não sendo eles taxados, a cada ano que passa o ICA vai perder dinheiro. E o que estamos a fazer é, os senhores deputados do PS e do PSD, sobretudo, fazem tanta... Fala-se tanto de apoiar a economia nacional. Nós estamos aqui reunidos de três pessoas muito diferentes, por patriotismo. Nós estamos aqui, nós somos diferentes, mas há uma coisa que nos une a todos, é perceber que esta lei é antinacional, porque esta lei legisla a fuga de capitais. Esta lei o que faz, e não sei se os senhores deputados sabem exatamente como é que se opera uma coprodução, a nossa lei, de todas as que estão a ser propostas nos diferentes países da Europa, é a única que tem a palavra, a possibilidade de coprodução. Uma coprodução é uma produtora minúscula, nacional, que vai estar em igualdade de circunstâncias, só acredita nisso quem é ingênuo, com um operador internacional. Vamos ser, como disse o Paulo Branco, capatazes, testas de ferro para a fuga de capitais, porque nada os obriga a gastar o dinheiro em Portugal. O dinheiro vai sair de Portugal para os outros países europeus, e por isso é que eles estão contentes. Vai sair de Portugal, não é para dar emprego a portugueses, é para ir para o país europeu onde for mais barato trabalhar, e ainda é mais, o Estado português, através do Ministério da Economia, que faz o cash rebate, tentando atrair produções para Portugal, o que vai fazer é ter de pagar às operadoras internacionais para tentar que elas fiquem cá. Ou seja, nós não vamos taxar o que devíamos taxar, ainda vamos pagar-lhes para tentar ficar com um bocadinho do que eles iam deixar cá. Isto é uma lei mal feita, não é do interesse de ninguém. Não, é que já ultrapassaram o tempo, e portanto, agora a seguir a outro Grupo Parlamentar a falar, terão mais 5 minutos para explicar. O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, cumprimento os nossos convidados. E tentaria usar o tempo do Grupo Parlamentar do PSD para dizer o seguinte. Primeiro, nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Eu vejo com bons olhos o vosso calor e a vossa energia, que eu também me ponho naquilo que faço, e não interpreto mal esse calor, essa energia, nós não somos inimigos. Teremos certamente visões. Se nós dermos por adquirido, que estamos todos, de boa fé, a tentar fazer o nosso melhor, estavam aqui a falar do PSD, juntou-se o PS, por acaso não, nós tentamos fazer, de facto, o nosso melhor. E o nosso melhor com base no que temos. Porque há uma coisa que vocês têm que reconhecer. Vocês não são o setor. Desculpem. Vocês não são o setor. Nós ouvimos 40 e tal, tivemos 48 contributos. Nós tivemos muito setor cá. Hoje em dia tivemos um setor. É um setor com gente muito importante. E gente muito relevante. E gente com um passado que é absolutamente arrasador do ponto de vista daquilo que é a qualidade das suas posições. E, portanto, percebam desde logo que, se trocarem de sapatos connosco, nós fomos confrontados com múltiplos inputs, múltiplos interesses, que vão desde a Netflix encostada ao lado, temos o governo e já lá vou, e temos as operadoras, temos as produtoras, temos operadoras e produtoras, e tudo isto converge aqui. E a nós compete o quê? Se tivermos de boa fé, é que mais que estamos todos. É tentar fazer a conjugação dos interesses e encontrar uma solução de equilíbrio que proteja este, mas previna aquele. É isso que eu estou a tentar fazer. Acreditem. Tentei fazer e estamos a tentar fazer. E, portanto, não vou dizer que sou a pessoa mais orgulhosa do mundo, mas tenho de fazer o meu trabalho com responsabilidade. Acreditem. E, portanto, estava aqui a ouvi-los e a tentar fazer perguntas simples, que é, vamos lá ver, esta diretiva é interessante ou não é interessante? É boa ou é má? Primeira pergunta. A papel do governo é boa ou é má? Ou mal dita a hora? Porquê que não adiaram a transposição durante 3 a 4 anos ou 5? Paciência. Os contributos que nós fizemos são bons ou são maus? Ou são bons, mas insuficientes? Ou são maus porque é o próximo caminho? Nós estamos a tentar perceber tudo isto. E confesso que ainda não percebemos. E quando nós falamos aqui em construir a lei, perceberão que não desperta exatamente grande entusiasmo a maneira como se dirigem ao Parlamento e aos deputados, dando a entender que nós não somos capazes de fazer um trabalho sério num entusiasmo, como imaginarão. E, portanto, ficamos logo com muito pouca vontade de continuar esse diálogo quando o ponto de partida é este. Mas o que nós estamos a tentar fazer é melhorar a lei. E no mesmo manhã, reparei que, aliás, eu o peço sempre, por favor, podem-lhes dizer o que é que acham das propostas PSD? Nós ponderamos tanto tempo isto e devemos a medir e a trocar e a fazer entre nós, o grupo parlamentar, nós ouvimos em ON, nós ouvimos em OFF, muita gente, muita gente, e quando digo muita gente, é o setor. Porque os senhores não são o ou apenas o setor. E foi a estas conclusões que chegamos. E, curiosamente, mesmo daqueles que estão do lado do cinema, deixem-me usar esta expressão, e eles dizem que é uma oportunidade, que é uma oportunidade de bom caminho, não parem o processo. Aliás, ouviram isso hoje. Por muito que achem que é completamente disparatado o que eles dizem, por muito que achem que eles não estão a ver o filme ou estão vendidos à Netflix, porque há sempre a ser uma coisa um bocado conspirativa, a verdade é que, e eu, deputado, que estou aqui, de uma forma que eu não tenho nenhum interesse nesta situação, estou em nenhum observante, nenhum, não tenho agenda, não tenho patrão, não sou capataz, e, portanto, estou a tentar fazer uma melhor. Agora, aquilo que eu recebo da parte do chamado setor, com ouvido respeito, são opiniões muito dispares, que também não nos ajudam nesse aspecto, porque nem sequer o próprio setor é assim tão unânimo, porque há muita gente do setor que diz, avançem, que isso é um passo importantíssimo no bom sentido. Claro, quando declaram a morte do cinema, dá vontade de dizer que é um bocadinho exagerado, é um bocadinho exagerado, é uma maneira também de provocar aqui um soundbite, que afinal, já entendemos, não será a morte do cinema. Hoje de manhã foi feita uma pergunta que nós não podemos responder, e eu gosto pouco, eu sou muito de assumir e pagar o preço, e alguém dizia, mas afinal vocês querem ou não querem diminuir o financiamento público? Vocês querem ou não querem acabar com o orçamento do ICA? Resposta, não, não, estamos a crer que é possível fazer isto e da forma que está pensado e da forma que nos dizem que o ICA não terá menor financiamento. Mas, também reconhecemos uma coisa da qual eu pessoalmente tenho pouca culpa, há aqui gente que tem mais culpa que eu, que é, nós temos um problema que é o Ministério, nós temos um problema que é Ministra, e um problema agravado que é o Estado-Estado, e portanto, para vocês fica um bocadinho a tempestade perfeita, isto é complicado de gerir, o Estado-Estado não resolve, há um decreto a regulamentar, regulamentado por ele, por ele nunca mais estará feito, nós somos Parlamento, nós não temos muita culpa disso, aliás, como sabem, quando chegou aqui a PPL, nós deixamos todos, foi quase unânimo, a mínima lista, era para ser aprovada logo. Agora digo, nós é que não deixamos, e quando digo nós, é mesmo nós todos, é que não deixamos e exigimos este processo. E acreditem que, por muito que seja difícil de perceberem, foi mesmo um processo muito participado, foi muito participado, ou toda a gente cá veio, não percebe nada disto, não sabe ler o documento, enganou-nos completamente, e nós estamos aqui também todos enganados neste enorme embuste, ou também tem que admitir, com alguma humildade, que veio cá tanta gente, tantos sítios, caramba, só nós é que vemos o filme, tarde, vamos ser francos, tarde, tardíssimo, só vemos o filme agora e mais ninguém viu, nós temos hoje, audições, aqui neste microfone, pessoas de reconhecido mérito, e histórico, e até profissional, a dizer, é uma boa oportunidade. Em relação, eu terminava com uma pergunta, ou com um desafio, que é o seguinte, se nós conseguíssemos travar completamente, impedir, fazeria uma barreira, que hoje em dia é impossível, uma barreira, estas plataformas internacionais, esta predadora Netflix, esta gente toda, era melhor ou era pior? Dito de outra forma, como já perguntei aqui uma vez, estas novas plataformas, estas novas operadoras, produtoras, com os problemas que levantam, direitos de autor, de financiamento, etc., são uma ameaça, ou são uma oportunidade? É que são uma ameaça, vamos tentar acabar com ela. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, passo agora a palavra, à Marta Mateus, têm 5 minutos, podem repartir o tempo, mas têm 5 minutos. Pronto, o que nós queríamos, muito obrigada, nós já sabemos que este processo já foi discutido, e portanto, nós viemos aqui, porque nos deram essa hipótese, só para discutir, questões da lei, e há perguntas que se impõem, é como é que o cinema vai viver? Como é que o ICA vai encontrar sustentabilidade? Essa resposta continua a não ser dada, não são os 3 milhões e meio que estão a falar, e isso está demonstrado, e portanto, é verdade, o ICA não vai morrer amanhã, mas tem muito pouco tempo, porque a previsão, com a descida das taxas, está previsto que venha a decair, que as receitas decaiam realmente, isso está previsto, e portanto, qual é o mecanismo que propõem para financiar o cinema? E depois, eu acho que estamos a esquecermos aqui outra vez, para já de uma coisa, é que nós estamos aqui, enquanto nós não somos o setor, nós somos quase 900 pessoas neste momento, além da plataforma do cinema que esteve aqui de manhã, a dizer o mesmo que nós, a grande maioria do setor do cinema, e portanto, dizerem-nos que nós não somos o setor, então quem é o setor? Quem é o setor do cinema, então? Se não somos nós, quem é que trabalha em cinema em Portugal? Quem é que leva os filmes lá para fora? São as pessoas que tiveram, são as pessoas que acham que é através da Netflix que vão exportar os seus filmes? Eu digo-lhe, e procurem isso, procurem os filmes que são financiados pelo Instituto do Cinema, e vejam quantos filmes estão neste momento a ser distribuídos pelo mundo inteiro, são os filmes apoiados pelo Instituto Público. E, portanto, contra isso, isso são factos. Se querem argumentar, deixe-me só terminar, Paulo. Não podemos esquecer que a diretiva existe, para quê? Para dizer aos Estados-membros, estas operadoras não estão a pagar, têm que pagar, e têm que pagar como? Têm que pagar, protegendo o tecido empresarial europeu inacional, inacional, que é isso que não está precavido nesta lei. O que está contemplado nesta lei são, nem nas propostas, mas não são nas propostas de alterações, há questões técnicas, e eu, com todo o respeito, e se vim aqui à Casa da Democracia a falar convosco, é porque tenho todo o respeito pelo vosso trabalho, e penso que cada um de nós também tem. E, portanto, sem descurar as capacidades jurídicas de cada um dos deputados, estas questões são muito, muito particulares, e nós sabemos falar delas, nós sabemos falar delas, e por isso é que há especialistas em direitos de autor, há questões de exploração comercial, etc. Não é até sexta-feira, não é até sexta-feira, porque há questões que implicam com outras leis que não estão aqui a ser previstas, e, portanto, isto é um tiro nos pés, e dar tudo, e, por outro lado, dar tudo às operadoras todas as possibilidades. Pronto, vou deixar o Paulo falar. Só dois minutos. Eu vou-lhe dar um exemplo, senhor doutor. Eu me fiz uma intervenção um dia para salvar a televisão pública em direto, e, nesse caso, ataquei muito o doutor Nuno Moraes Charmetto. Passado há algum tempo, o doutor Nuno Moraes Charmetto veio filmar, veio falar comigo, porque tinha uma ideia de uma lei, e disse-me a primeira vez que estou com alguém que me insultou a almoçar. Ok? Fui almoçar com ele. Nesse dia, eu convenci-o, ele queria preparar uma lei um pouco como esta está a ser preparada, de correr, ouvindo assim, sim senhor, o setor, isso tudo a correr. E eu disse-lhe, doutor Nuno Moraes Charmetto, eu tenho seis ciúmes em Cannes, venha comigo a Cannes, venha ver como é que os outros países estão a fazer, venha ver como é que os outros países estão a obter financiamentos. E, graças a essa ida ao doutor Nuno Moraes Charmetto da Cannes, e pode perguntar-lhe, que deve conhecê-lo, não é? Ele, a partir daí, fez uma lei, que é a lei que ainda está em vigor. Demorou mais três ou quatro anos. Uma lei demora tempo. Quer dizer, demora tempo, não é de um dia para o outro. O setor, logicamente, logicamente, temos pontos, às vezes, que não estamos de acordo. Logicamente, como em qualquer setor. Atrasámos. Já lhe expliquei porquê que atrasámos e as condições. A única coisa que nós pedimos neste momento é tempo. Mais nada. Só pedimos tempo. A diretiva pode ser muito boa. Não assim. A questão das plataformas, não vamos pôr em causa as plataformas. Há muitas pessoas em Portugal, quer dizer, como sabe, que gostam de plataformas e nós não vamos pôr contra elas. Não é esse o problema. Agora, que as plataformas, sabe qual é que é o orçamento anual da Netflix? Sabe qual é? 20 mil milhões de euros. Gastam eles todos os anos em investimento. Quanto é que se está a pedir à Netflix em Portugal? 2 milhões e meio. desses 2 milhões e meio, o que é que está previsto? 70% é para eles. Podem pôr onde quiserem. E 30% vão para um satélitezinho de um produtor português que não pode ter direitos. Que não pode ter direitos. Atenção, que não pode, que eles não deixam para respeitar a lei que está aqui. portanto, essa lei, a Netflix em Portugal são 30%, 2 milhões e meio, são 700 mil euros para um produtor português que não tem direitos e que além disso pode ir ao crédito fiscal buscar muito mais que isso. Portanto, é para perceber o que esta lei está errada. E como isto, há outros. Agora, a lei neste momento é uma manta de retalhos. Uma manta de retalhos. Nós agora, a única coisa que nós pedimos, e é isso que eu estou a pedir, é que, sim senhor, não é a culpa, já devíamos ter atacado isto há mais tempo. Mas não temos pressa. Os outros não têm pressa. Porquê é que nós temos pressa? Porquê é que não andam, vemos o que é que realmente, ou somos os melhores do mundo. Nós contentamos com isso quando os outros vão aproveitar realmente os outros países. Vão aproveitar esta oportunidade, vão aproveitar esta oportunidade para financiar melhor as suas produções nacionais. Nós é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É isso que eu não percebo. É só isso que eu quero chamar a atenção. É isso que eu quero chamar a atenção. Portanto, não tenho agora mais a dizer. É isso que a gente pede. Dê-nos tempo. Dê-nos tempo. Pois a bola estará conosco, logicamente. Muito obrigada. Nós fazer as propostas. Muito obrigada, Paulo Branco. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Beatriz Gomes Dias, por favor. Obrigada, senhora Presidente. Eu quero começar por pedir desculpa que tive que me ausentar um bocado, porque tinha que fazer uma intervenção no plenário e não ouvi a vossa intervenção inicial, que era bastante importante para poder situar o que eram as reivindicações e as dúvidas e os anseios que colocam aqui na Comissão de Cultura. Portanto, e queria começar por isso. Queria também afirmar que, na nossa opinião, a prática da democracia é algo que se faz exercitando-a. E nós achamos que é fundamental que o movimento social e todas as organizações representativas possam ter o seu espaço, possam criar espaços de fala, de passos a onde possam colocar o que são as suas reivindicações e a forma como o mundo é pensado por elas e chamando-nos a atenção para as lacunas do que é o nosso trabalho político. E, neste sentido, eu gostava de saber a vossa opinião e se já responderam, peço imensa desculpa por repetir uma pergunta que já foi colocada, mas eu gostava de saber a vossa opinião e isso ficou inequívoco na intervenção inicial, que consideram que a PPL que estamos a apreciar, na qual estamos a fazer o trabalho de especialidade, esvazia as receitas do ICA e que é preciso encontrar e que é preciso encontrar uma outra estratégia que poderia passar para a aplicação de taxas nas operadoras de streaming e que assim poder-se encontrar formas de investimento robustos que fossem mais resilientes ao longo do tempo e não, portanto, numa altura em que está a haver uma migração dos subscritores para essas plataformas. ao longo destas audições do dia de hoje, mas também as audições que nós fizemos em setembro e mesmo os pareceres escritos, tem havido uma dictomia entre, e parecem ser opções mutuamente excludentes, ou seja, não podem coexistir em conjunto, uma dictomia entre obrigações de investimento e taxas. Portanto, existem algumas das entidades que foram ouvidas que defendem a existência de obrigações de investimento direto, argumentando que é através deste mecanismo de obrigações fiscais é que se irá conseguir construir uma indústria cinematográfica diversa e plural que o país necessita. E essas mesmas entidades apresentam críticas à forma como o Estado, através do ICA, financia a produção de cinema e de audiovisual, considerando que as receitas atualmente consignadas no projeto de lei não se traduzem no esvaziamento do ICA. Portanto, esta é uma das posições. A outra posição é aquela que considera que podemos caminhar, podemos encontrar um modelo misto em que as obrigações de investimento já estão colocadas, as plataformas já contrataram algumas produtoras independentes para a produção de filmes em Portugal e por isso não há uma incompatibilidade entre as obrigações de investimento e as taxas. Portanto, a proposta que nós apresentámos também vai nesse sentido de haver uma aplicação de taxas como receita que irá financiar o ICA. Portanto, e era isto que eu gostava que pensássemos em conjunto, porque parece haver aqui a construção de uma narrativa de que taxar estas empresas é algo que não se pode fazer ou que não se deve fazer ou que é prejudicial. Portanto, e era importante conseguirmos analisar profundamente estas premissas que na nossa opinião são premissas erradas. Nós também consideramos que o ICA tem um papel fundamental na construção de uma política cultural e também no acesso à cultura, ou seja, na democratização da cultura, ou seja, permitir que o maior número de pessoas possa aceder à cultura e que a política cultural também passa por um reforço de financiamento deste Instituto que tem um conjunto de missões muito, muito relevantes para a produção de cinema e audiovisual, mas também para todos nós enquanto espectadores, portanto, respeitando o direito à fruição que todas as pessoas têm, as pessoas que vivem em Portugal, ou seja, um direito constitucional para todas as pessoas que vivem em Portugal. Portanto, é nesse sentido que faço estas perguntas e termino. E muito obrigada. Muito obrigada. Qual é o primeiro que quer falar? Pode, se queres o Paulo, senhora. Depois passo para cima, se posso começar. Sim, sim, pode. Muito bem. Então tem a palavra, por favor. São cinco minutos. Muito obrigado. Eu respondia em por pontos. Portanto, o senhor deputado do PSD disse que, e com toda a razão, que pode ser um bocadinho desmotivante a forma como identificamos os erros desta proposta de lei. Mas eu chamaria a atenção porque aquele senhor que ali está produziu 500 filmes. Os senhores deputados não produziram filmes. Eu produzi alguns. Sabemos um bocadinho do assunto e, portanto, vimos aqui falar. Outras pessoas vieram cá falar e acharam muito bem que esta proposta de lei tinha virtudes. Na minha opinião, isto não é uma contagem de quem tem mais votos do lado esquerdo ou do lado direito. Há uma análise de qualidade e muitos colegas nossos que eventualmente vêem uma oportunidade neste projeto de lei, na minha opinião, estão a ser ingênuos. Eu não tenho nada contra a Netflix. Eu adorava ter filmes na Netflix. A questão é que nós queremos taxá-los. Nós queremos que eles deixem dinheiro cá em Portugal e a única forma de o fazer é através do ICA porque o ICA é um instituto público que fiscaliza. Eu, sempre que o ICA me dá um apoio, eu tenho que apresentar faturas ao centavo ao cêntimo de todo o dinheiro que é gasto. Na Netflix e com as obrigações de investimento isso não é feito. Nós não vamos saber que dinheiro eles gastaram, para onde é que foi, não se sabe, não se sabe. O processo do ICA é transparente, é democrático, é a forma segura de sabermos para onde vai o dinheiro e que ele fica cá porquê que não se taxa um operador internacional da mesma forma que se taxam os nacionais? Cada operador nacional, TFK, por exemplo, paga 2 euros por subscritor anual. Porquê que a Netflix não paga x euros por cada cliente que tem e vai para o ICA? É muito simples resolver a questão. Não é preciso entrarmos em grandes complexidades para perceber que nos interessa ter a certeza que o dinheiro fica na economia portuguesa. é só isto. Os lucros dessas produções da Netflix vão para fora de Portugal. Se forem produções portuguesas, o lucro fica em Portugal porque são empresas portuguesas. Nós estamos a dar os lucros às empresas estrangeiras. Não faz qualquer sentido. Eu passo a palavra ao Paulo Branco. Eu só tenho que apoiar completamente o que o Pedro disse e, portanto, a resposta é clara. Nós preferimos mil vezes as taxas. As taxas, como estão previstas na lei, são muito baixas relativamente àquilo que deviam ser, com empresas, essencialmente, que não criam nenhuma riqueza neste país. Nenhuma. É preciso que estas empresas isto não têm nada a ver com os operadores nacionais. Não têm nada. Não criam riqueza absolutamente nenhuma. E cada vez vão aumentar mais. Cada vez são eles que vão ganhar mercado. Infelizmente, são eles que vão ganhar mercado. Portanto, a partir daí, nós temos de ter em consideração isso. Quer dizer, ainda por cima, o que está na lei é inacreditável. Determinam um número fixo. Porquê aquele número? Porque não podemos controlar. Não podem controlar porquê o número de subscritores. Como é que não podem? Não há ERC, não há ANACOM, não há isso tudo. É o que lá está no anexo. Quer dizer, é o que está no anexo. Tem um número fixo, que são 2 milhões e meio. É o que está no projeto de lei que nós temos. Portanto, quer dizer, isto é absurdo, perceba? É absurdo. Mas todos estes pormenores, todas estas coisas, deviam ser, desculpe, só para acabar, todos estes pormenores, estas coisas, deviam ser fruto de um estudo mais e nós precisamos de números. Nós também não temos os números. Nós não podemos avançar com um determinado tipo de propostas, se não nos derem também uma transparência absoluta, como é que todos estes operadores funcionam em Portugal. Nós isso não temos. Ninguém nos deu. Quantos subscritores há HBO? Não sabemos. Quantos é que há da Netflix? Não sabemos. É preciso não esquecer que além disso, a Apple e a Disney vão entrar por aí. Vão entrar por aí. Já estão. e nada está previsto na lei para a Apple e a Disney. E a Disney vai tentar matar a Netflix e depois ficamos com um lado e o outro não. Quer dizer, esta lei tem que prever isso tudo e essa lei não prevê. Portanto, é isso que eu gostaria que os seus espectadores não se apressassem e não fossem neste frenzinho que o nosso secretário de Estado está a tentar dar a isto e que pensem duas vezes a isto, que isto é o futuro de todos nós. É o futuro de todos nós. O meu já é muito curto, mas dos todos nós. Muito obrigada. Agora passa a palavra para a Marta. Até um minutinho e meio. Pronto, eu só queria completar o que já foi aqui dito dizendo que qual é o nosso problema. Nós podíamos agora estar aqui e olhar para a lei e dizer aqui está aqui o que é que são proveitos relevantes, o que é que são obras europeias que já foi discutido, o que é que são obrigações de investimento com direito a coprodução com propriedade, o que é que significa uma operadora destas adquirir os direitos dos filmes nossos. Nós não temos tempo para isso e vocês também não vão ter. É o que nos parece, muito honestamente, muito honestamente, hoje é quarta-feira, já não sei bem mais quantos anos, quarta-feira e portanto são oito da noite daqui a nada e portanto se acreditam que todos os deputados estarão em condições para fazer alterações para uma votação na sexta-feira com consciência das consequências, com a perceção de como é que esta lei cruza com outras leis que eu vos garanto que não estão aqui contempladas, não estão contempladas, há muitas coisas que não estão aqui a ser pensadas e que vão ter impacto em muitos outros setores e portanto eu não diria eu diria que a atitude responsável é dar mais tempo não exigimos que seja quer dizer que seja daqui a um ano porque nós próprios queremos que eles sejam taxados o mais rapidamente possível nós queremos que eles sejam taxados porque é que estas operadoras não vão ser taxadas? Nós somos todos os dias não é? Nós pagamos os nossos impostos e isto tem que contribuir para o nosso trabalho para aquilo que já se faz cá e não que estas operadoras funcionem como abutres daquilo que é a nossa riqueza e aquilo que nós podemos contribuir e portanto nós estamos disponíveis para isso portanto vamos dar tempo e que isto seja adiado para depois pelo menos do orçamento de Estado porque não é possível decorrer em simultâneo para que vocês estejam disponíveis e nós também possamos fazer um trabalho sério para vos mostrar que sim nós representamos penso eu que podemos dizer isso o cinema português esteve aqui a plataforma do cinema de manhã alguns deles são subscritores desta carta são já 900 vejam os nomes e tenham respeito por todos e cada um deles e com todas as equipas que trabalham com essas pessoas e as produções e as equipas técnicas e as pessoas que trabalham na área financeira e as pessoas que todos os dias se esfalfam para fazer milagres que é o que nós fazemos nós fazemos filmes com quase nada nós somos um dos países da Europa que menos dinheiro tem de financiamento público para o cinema nós devíamos ter vergonha disto nós devíamos querer aumentar isto muito obrigada já ultrapassaram o tempo peço desculpa mas nós temos grelhas que temos que cumprir e eu estou e os senhores deputados já estão muito incomodados porque eu estou mais flexível relativamente aos nossos convidados eu sou relativamente aos senhores deputados mas tenham paciência pronto e portanto agora passo a palavra ao senhor deputado Ana Mesquita do grupo parlamentar do Partido Comunista Português Muito obrigada senhora presidente começo por cumprimentar a Marta Matheus o Pedro Duarte e o Paulo Branco que aqui estão hoje connosco e que de facto trazem consigo não os representando individualmente mas trazem com certeza aquilo que os juntou numa carta comum as mais de 800 quase 900 pessoas que se nós fomos a ler a lista com atenção eu não cairia no erro de dizer que há uns que são de reconhecido mérito que ouvimos hoje de manhã e que os outros não são ninguém disse o contrário eu gostava desculpe lá eu só gostava só uma coisa só gostava que fizesse uma comparação entre o que é que essas pessoas que assinaram a outra pedia só e depois houvesse a consideração desta interrupção senhora presidente muito obrigada